Bom dia a todos que acompanham a Rede Meio Norte em vários estados do país. A partir de agora, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós estamos em um dos lugares mais visitados da capital piauiense, que guarda um pouco da história não só de Terevina, mas do nosso estado. É o Museu do Piauí. Esse grande acervo reúne mais de 7 mil peças em 12 salas, como essa aqui que conta um pouco dos negros escravizados aqui no Piauí, inclusive com alguns instrumentos utilizados para torturá-los. É uma viagem na história piauiense. Nessa sala aqui, por exemplo, é possível conhecer em detalhes todo o mobiliário que era utilizado nas antigas fazendas piauienses. São móveis do final do século XVIII e início do século XIX. Quadros gigantescos preservados aqui no museu. Esse é um lugar altamente instagramável e muito visitado, principalmente pelos turistas que procuram conhecer um pouco da história do nosso estado, que é um estado tão importante para a independência do nosso país. Nessa área aqui, por exemplo, nós temos a sala do Império, que guarda muitas armas, os uniformes que eram utilizados naquela época e conseguiram ser preservados e guardados aqui no museu. Esse lugar é muito lindo, muito disputado e aqui é possível tirar lindas fotografias. Você que não conhece, precisa conhecer o Museu do Piauí. A influencer Yasmin Salles do Instagram Teresina Sua Louca fez uma linda visita ao Museu do Piauí. Ela vai mostrar esse lugar por ângulos bem diferentes e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar uma notícia incrível em parceria com o Amel Norte. Vamos embarcar juntos e descobrir lugares incríveis, né, pela cidade de Teresina, onde você pode tirar fotos para as redes sociais. É o projeto Teresina Instagramável que vocês irão amar. Estive no Museu do Piauí, casa de Adilô Nunes, que fica localizado na rua Aerolino de Abreu, no centro de Teresina, que teve sua construção iniciada por volta de 1859. E antes de se tornar museu, aqui foi um dos primeiros casarões a ser construído em Teresina. Sede também do Palácio do Governo, além de também ser sede do Judiciário. O nome é em homenagem ao historiador piauiense Adilô Nunes. E aqui você encontra toda a história do Piauí, que vai da pré-história até a contemporaneidade. O Museu do Piauí tem aproximadamente 7 mil peças, que vai do pré-histórico ao contemporâneo, e é dividido em 16 salas, além de apresentar exposições com obras de curta duração. Fiquei encantada com tudo o que tinha no primeiro andar, que diz muito sobre a cultura do Estado e da capital. Aqui você irá saber mais sobre a cultura indígena e a cultura afro-piauiense daquela época. Itens pré-históricos, objetos da época colonial que eram utilizados na época. Tem muitas peças do período imperial, como porcelanas inglesas, chinesas, que pertenceram às famílias tradicionais do Piauí na época. Tem muita mobília que foram utilizadas pelo Palácio do Governo, já da província, quando Teresina passou a ser capital. Irá conhecer um pouco da República Velha, que foi a República dos Fazendeiros. Tem peças utilizadas na época da escravidão, móveis e objetos de fazendas, celas, indumentárias dos vaqueiros. E também irá conhecer um pouco da República Nova, que tem até uma miniatura do barco que navegava no Rio Parnaíba naquela época. Tive a oportunidade de conhecer a Sala da Arte Sacra, um espaço de encantamento que revela a religiosidade do povo piauiense, com imagens de santos do século XVIII e XIX. Uma peça muito importante que está exposta daquela época é uma pia batismal feita de madeira, que veio de um tronco da região, que era usada pelos jesuítas para batizar os índios no século XVII. Encerro mostrando a Sala do Bumba, meu boi, que é uma festa tradicional no estado do Piauí e representa muito as fazendas. E com isso chegamos ao fim, esse passeio incrível por Teresina, né? Aqui no Museu do Piauí. E olha, lembre-se de explorar a cidade e compartilhar suas redes sociais, suas fotos por Teresina, com a hashtag Teresina Instagramada. O Rio de Janeiro está esperando por vocês com prêmios sensacionais. Então, até a próxima! Tchau, tchau! Que visita linda que a Yasmin fez aqui no Museu do Piauí. Esse é um lugar realmente que você precisa conhecer. Você que é de outro estado do país, quer entender um pouco da história do nosso estado, da nossa capital, basta visitar esse lugar lindo. Fica aqui na região central de Teresina. Você pode vir aqui, tirar fotografias, compartilhá-las nas redes sociais, mostrar para o mundo inteiro o que a nossa cidade, o que a nossa capital tem de melhor. Uma dessas coisas é a preservação da nossa memória, da nossa história. Afinal, Teresina é uma cidade instagramável. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti